Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje nós trouxemos do zero a 500 reais mensais. Como assim Carol? Nós trouxemos fundos imobiliários para iniciantes que estão começando ali do zero e que podem ganhar 500 reais mensais. A gente trouxe tudo isso aqui, a gente trouxe inclusive esses fundos imobiliários. Por que? A gente quer que você ganhe dinheiro. Então turma, eu sempre falo aqui para vocês da importância da aposentadoria. Você paga ali mensalmente, muitos aqui, o INSS. Só que o INSS, pessoal, está num momento muito delicado. A gente sabe que agora está tendo ali, a gente está pagando dos idosos. Mas e quando a gente for idoso, como é que fica? Então, a gente sempre fala do foco de você investir em bons ativos, que te rendam, como por exemplo os fundos imobiliários, um aluguel mensal. E nós trouxemos aqui, porque é para todo mundo sim. Você que está começando a bolsa, cara, eu tenho medo, tal. A gente entende, mas aos pouquinhos, você vai começar. Coloca ali os seus 100 reais, depois você vai pondo 200 e 50 reais. E dá para começar e deve começar. Então, gente, o que acontece hoje? Uma das formas que a galera fala muito de ganhar dinheiro extra é alugar imóvel. Isso aí veio lá da teoria dos nossos pais. Parede. Ah, eu compro a parede, aluga, compra a parede, é a melhor coisa que tem. Só que não é bem assim, tá, turma? Por quê? E aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Alugar imóveis, às vezes, demora. Às vezes não é um imóvel que está sendo procurado naquele momento. Às vezes você vai pegar alguém que alugou teu imóvel e de repente vai quebrar as coisas lá dentro. Já aconteceu isso comigo. Você aluga a sua casa, tudo. Aí a pessoa vai lá, quebra tudo, você tem prejuízo depois. Então, nem sempre, pessoal. Paredes são os melhores negócios. Às vezes você vai lá, poxa, comprei aqui. Aí fica com aquele imóvel na mão, não aluga. Tem condomínio, tem PTU. Então, a gente aqui, a gente fala tudo, tá? Carol, vale a pena eu ter minha casa? Isso são coisas diferentes. A gente está falando aqui do que realmente, muitas vezes, faz sentido vocês botarem a chave para pensar. E, muitas vezes, pessoal, imóvel é caro, né? Você vai comprar um imóvel, pô, ali, sei lá, 200 mil, uma casa, tal, tal, tal. Não é igual você investir num fundo imobiliário numa cota ali com 100, 200 reais. Então, a gente sempre pensa nisso. Então, a gente trouxe uma forma simples, que é qual? Investir numa fração ali, né, por mês, para você receber aluguel, mas não só de um imóvel, de vários. Então, turma, você comprando uma fração de um fundo imobiliário, você está investindo em vários imóveis. Por exemplo, investir num fundo imobiliário de shopping. São vários shoppings, não é só um imóvel. E é por isso que é tão interessante o investimento em fundo imobiliário, fora o aluguel que você ganha no seu bolso mensalmente, isento de R. Então, é uma maravilha. Agora, fica aqui que eu vou falar para vocês como é que você vai fazer o primeiro passo, tá, para você escolher. Primeiro passo, eu vou escolher aqui um fundo, setores que eu vou investir. Carol, quais são? Tem setores que são mais perenes, ou seja, são mais utilizados, são mais seguros. Outros são menos e a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, fundo de shopping, fundo de tijolo, eu gosto mais. A minha carteira está posicionada em maior parte. Por quê? Porque são móveis e propriamente físicos. Fundo de papel são dívidas imobiliárias e aí tem que tomar cuidado. Quem são os credores ali? Quais são as dívidas? É diversificado? Então, a gente tem que ter um pouco mais de avaliação ali cautelosa. Então, quando a gente fala de setor perene, o primeiro que me vem em mente muito é galpão logístico. Tem marcas lá, Ambev, Mercado Livre, Volkswagen, que alugam galpões. E por que eu acho mais perene? Acho muito que tem fundos seguros. Porque o galpão é uma estratégia da empresa. Os e-commerces precisam de galpão. E muitas vezes, meu amor, é difícil você ficar alugando um galpão. Ah, eu vou trocar. Não é que nem trocar de roupa. É difícil, tem toda uma logística. Então, eu gosto desse setor invisto. Outro setor que eu acho bem promissor e acho que é um setor mais perene são os shoppings. Por que, turma? O shopping existe. Existem shoppings gigantes. Existem shoppings que estão há anos aí na praça. Shoppings de bandeiras fortes. Então, acho um setor perene. Gosto desse setor também. Tenho fundo de shopping. Acho importante. E acho que tem que ter, sim, diversificar e ter fundo de shopping. E a gente ainda tem os fundos de laje. São fundos que estão sofrendo, apanhando mais agora, mas tem fundo que tem laje cara. Que vai ter inquilino bom ali. Faria Lima, Centro Berrini, Centro Paulista. Então, acho que são fundos interessantes para se ter. Carol, fundo de fundo, o que você acha? Acho bom, tá, gente? Às vezes o iniciante está começando. Pô, eu vou investir num fundo que investe em outros fundos para buscar rentabilidade. Eu não vejo mal nenhum. Tá bom, turma? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tenho o HFOF, por exemplo. É um fundo de fundo, tá? Então, vamos lá, turma. E como é que eu faço para conhecer? A pergunta que não quer calar. Como é que eu faço para conseguir esses 500 reais mensais? Investindo nesse setor. Então, nós vamos falar aqui. Antes de mais nada, se faz sentido para você estar aqui nesse canal, meu amor, se você realmente aprende, estuda e está investindo e quer investir e começar, dá o seu like no vídeo e vamos continuar aqui falando. A gente trouxe as informações para você. Turma, eu vou dar o nome de alguns fundos que eu invisto e vou explicar a estratégia para investir, para você ganhar 500 reais no bolso por mês. O ideal é você investir em mais de um fundo para diversificar. Tá bom, turma? Para você não correr o risco de sofrer perdas grandes no seu patrimônio. Não é para colocar tudo no fundo, porque se cai esse fundo, você não tem outro para garantir na carteira, né? Então, eu vou dividir em quatro fundos, tá bom? E o objetivo é conseguir 125 reais por mês, em cada um deles, certo? O primeiro fundo é o XP LG11. É um fundo de galpão, gestão da XP. Hoje é dono de 16 galpões espalhados aí pelo Brasil. Tem sete na região aqui em São Paulo, três no Rio, dois em Minas, dois no Pernambuco, um no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina. Então, quando você vira sócio do XP LG, você também vira sócio desses inquilinos, desses galpões. Tá certo? Para você comprar, para você chegar na quantidade de cotas, você precisa comprar para receber 125 reais por mês, o cálculo é o seguinte, põe na tela, renazinho para nós. Eu peguei a média dos dividendos, tá certo? Que ele pagou aí nos últimos cinco anos, que foi de 7,92, tá certo? O que a gente fez? A gente dividiu esse valor por 12, tá legal? Para chegar no valor do dividendo que o fundo pagou por mês. Então, 7,92 dividido por 12, como está na tela, 66 centavos. Divido, eu pego os 125 reais, tá certo? Que é o valor que eu quero receber por mês, eu divido por esses 66 centavos, que foi o quanto o fundo pagou. Tá claro aqui? Fiz essa divisão da 189. Ou seja, para você, volta para cá, para você receber 125 reais todo mês, você precisa ter 189 cotas do XPLG11, tá legal? Veja que é importante a gente fez esse cálculo, turma, com base na média aí dos últimos cinco anos, tá bom? Por quê? Pode mudar o dividendo? Pode, meu amor. A gente aqui fala a verdade para você. Não é garantido. Não tem como falar, vai pagar sempre isso, mas a gente fez esse cálculo para você e vale muito a pena, tá bom? Então, vamos dar uma olhada, porque se você for avaliar, tem ano que ele pagou mais do que 66 centavos por mês, né? E aí você receberia mais do que, por exemplo, 125 reais com essas mesmas 189 cotas. Agora, a gente vai falar do nosso próximo fundo, que é um fundo híbrido, é um fundo mais seguro, na minha opinião, um baita fundo para iniciante, não é recomendação, que é o KNR11, tá, gente? É um fundo que tem 50% galpão, 50% lajes corporativas, escritórios corporativos, e tem 20 imóveis aí no portfólio. 14 estão em São Paulo, que é uma belíssima região econômica, 4 no Rio e 2 em Minas. Vamos fazer a mesma conta, certo? Olha lá, a média de dividendos dos últimos 5 anos foi de 9,65, que dá 80 centavos por mês, tá legal? Para você receber os 125 reais todo mês, você precisa ter 156 cotas do KNRI, tá legal? Fizemos aqui a mesma conta para você. Volta para cá. Veja, vamos para o nosso próximo fundo, a gente deixou a conta para você na tela, meu amor, para que você faça, caso você queira comparar com outros fundos, tá legal? Vamos falar o próximo fundo, é o XPML11, é um fundo do tipo shopping, é um fundo de tijolo que investe em shopping, também da gestão XP, é um fundo que tem hoje 18 imóveis no portfólio, também em grandes regiões, a maior parte deles está em São Paulo, tá legal? Vamos dar uma olhada na conta, de novo, põe na tela para mim, meu menino, que é alto, Renan Drude. Olha lá o que a gente vê, a média de dividendos dos últimos 5 anos foi de 6,83 centavos, tá certo? O que dá 56 centavos por mês. Para receber os 125 reais, todo mês você precisa ter 223 cotas do XPML11, tá certo? E volta para cá, nós trouxemos um fundo que muita gente tem, que eu vou até perguntar aqui também para a galera, que é o MXRF11, é um fundo que a maior parte dele é tipo papel, tá bom, turma? É um fundo, na minha opinião, que está caro agora, mas é um fundo muito bom, eu tenho em carteira, aliás, eu tenho todos esses fundos na minha carteira, tá? Olha lá o que a gente vê. Você tem MXRF11 na carteira? Vamos perguntar para a turma? Eu tenho, eu gosto. Eu sabia que você tinha. Eu te conheço, né, Renan? Eu conheço, mas eu não vou ali. Você aí, criatura maravilhosa, investe no MXRF11? Compartilha aqui comigo embaixo, você acha que está caro? Está barato? O que você acha? Comenta aí com a gente. Então, é um fundo do tipo papel, né, a gente vê aqui, fazendo a conta para você, está na tela, a média de dividendos dos últimos 5 anos foi de R$1,07, que dá 0,08 centavos por mês. Claro, né, a média de dividendos dos fundos de papel é realmente menor, está certo? Para receber os R$125,00 todo mês, você vai precisar de R$1.562 cotas do MXRF11. Volta para cá. Então, é isso, turma. A gente trouxe aqui para você que está começando do zero aos R$500,00 por mês. Faz muita diferença no seu futuro, no futuro da tua família, na tua aposentadoria. Está certo? Menino Renan, algum recado? Já se inscreve no canal, dê um like, saiu do vídeo, dá um like e já se inscreve para ficar com a gente. Está certo, minhas criaturas? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.